Um homem foi encontrado morto neste fim de semana ali às margens da Estrada da Pedreira, avenida Ciro Porto, entre Simões Filho e Salvador. Segundo informações da polícia, um homem aparentava 25 anos. Foi encontrado com as mãos amarradas, uma fita plástica no pescoço e marcas de tiros na cabeça e no tórax. Testemunhas disseram que os tiros foram ouvidos por volta da meia-noite. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas esteve no local, isolou a área até a chegada da perícia. Rabecão no local, a gente vê nas imagens. Apesar dos tiros, a polícia disse que a vítima morreu por asfixia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Calil marca as claras de que foi uma execução e muito provavelmente por conta do tráfico de drogas. Não é isso, Calil? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Um forte abraço para você, para o telespectador do Bahia no Ar. É uma caracterização que possa ter sido realmente um crime de execução. Você vê que é um local de pouca movimentação, é uma estrada de barro, uma estrada vicinal. E o detalhe que a perícia já apurou é de que não foi morto pelos tiros e sim por asfixia. Então há uma probabilidade também de que a vítima tenha sido torturada antes de receber os tiros. E depois de asfixiada, aí somente a perícia quem vai poder avaliar melhor, ele pode ter recebido os tiros de misericórdia já depois de morto, depois de asfixiado. Então para não deixar vestígio, para não deixar nenhuma dúvida para o assassino, depois de asfixiá-lo deram os tiros. É provável que isso realmente tenha acontecido. Agora há provavelmente sim uma relação também com o tráfico de drogas. Final de semana muito violento em Salvador e também na região metropolitana, contabilizando os mortos deste feriado prolongado que nós tivemos na capital, Jéssica. Foram pelo menos 27 mortes. Hoje a Delson estava me contando, 8 na sexta-feira, 10 no sábado e 9 ontem, domingo. 27 mortes, média de 9 assassinatos por dia neste feriado. Além dos acidentes que você vai acompanhar daqui a pouco aqui no nosso programa. Mas foi enterrado também nesse fim de semana o corpo do soldado Antônio Lopes Júnior. Ele foi assassinado no feriado da sexta-feira, uma semana antes de morrer. Esse PM ajudou a salvar a vida de um bebê, um recém-nascido encontrado em uma caixa de sapatos no subúrbio ferroviário de Salvador. A despedida dele foi marcada por muita emoção de familiares, de colegas, de amigos que queriam muito bem a este PM. No cemitério, vários policiais, amigos do PM Antônio Lopes da Silva Júnior. Eles, junto com a família, vieram se despedir do soldado. O caixão coberto com a bandeira do Bahia foi levado por colegas de trabalho. O soldado era lotado na Operação Gêmeos. Trabalhava há 10 anos na Polícia Militar da Bahia. Ele foi um dos PMs que resgataram um bebê recém-nascido, abandonado dentro de uma caixa e deixado em um ponto de ônibus no subúrbio de Salvador no mês de março. No feriado de sexta-feira, o corpo do policial, que tinha 32 anos, foi encontrado em Camaçari. No dia do crime, o policial tinha saído de casa para ir buscar o filho em Abrantes, localidade que fica na região metropolitana de Salvador. O corpo do soldado foi encontrado com várias marcas de tortura. Antônio Lopes Júnior também foi baleado diversas vezes na cabeça. O pai do soldado está inconformado. Com dor, só dor. E que o remédio não passe. Viste duas vezes, além do Deus e além do homem da terra. Eu como pai vou lutar até o fim. Não vai lutar. Você deixou uma guerreira? Vai cuidar de sua mãe e eu vou cuidar dela. Você sabe o que mais revolta? É que esses homens, homens como o soldado Lopes, o pessoal do Grupo Gêmeos, essas pessoas sabem que dão a vida para defender uma sociedade. São pessoas que fazem do seu trabalho um risco à sua própria vida. Só que a maioria dos policiais que morrem na nossa cidade, na nossa Bahia, eles estão fora de serviço, que era o caso do soldado Lopes. Ele não estava trabalhando e ainda assim foi executado. Daqui a pouco mais detalhes e alguns momentos emocionantes deste enterro que aconteceu no fim de semana, meio dia e cinco. Eu tenho um helicóptero Águia Dourada no ar. Eu tenho um helicóptero no ar. Alô, Alô, Calil, o que está acontecendo? É flagrante que a gente tem aí, Calil. Cadê o nosso helicóptero? Cadê o Águia Dourada? Não está o helicóptero Águia Dourada? Por que eu estou com a lauda do Águia Dourada aqui, então? Chamando o helicóptero daqui a pouco. O helicóptero está indo para lá, tem um flagrante para você. Meio dia e cinco. Então, coloca para mim alguns dos momentos mais emocionantes do enterro do soldado Antônio Lopes. Valeu, Lopes. Valeu, Lopes. Deus te abençoe. Com minha alva, salva-se na matrimônio. Ele é Lopes. Valeu, Lopes. Queimar o meu coração no cara da lugar. Valeu, Lopes. Siga em paz, pai. Siga em paz. Eu gostaria que eu me chamasse. Mas eu, o nosso comandante da Operação GEMOS me deu a vênia, né? De tecer algumas palavras. E dizer um pouco mais do soldado. Que na realidade é uma referência. Um exemplo. Dificilmente a gente conta na GEMOS um perfil como o dele. Operacional, valente, sagaz. Um policial que, hoje a GEMOS, hoje a Polícia Militar perde um de seus melhores guerreiros. Estava na ponta do nosso combate, entendeu? Que vai deixar saudade. Mas, mais que saudade, Lopes Júnior, você vai deixar a lembrança e o seu exemplo. E a resposta, meu irmão, será dada. Totalmente, Deus sabe o quanto vai ser pesaroso pra mim fazer o relatório informando a Polícia Militar a sua morte. Já foi mais um colega nosso. Sim. Sim. Rapaz, olha, muita emoção, Calil, no enterro desse homem que, uma semana antes, tinha ajudado a salvar a vida de um bebê. Uma semana antes, na sexta-feira, antes do feriado, na segundo, o Tenente Ezequiel, esse que estava falando há pouco, esteve aqui no estúdio. A gente falou do Grupo GEMOS, da competência, da dedicação, da valentia desses homens, como todos os homens da Polícia Militar. Mas, sobretudo, o Grupo GEMOS, que tinha participado dessa operação, que saiu a vida do bebê. E, uma semana depois, a gente, infelizmente, noticia a vida, a morte, né, que tiraram a vida de um desses homens. E a comoção realmente foi muito grande, Calil. Exatamente, Jéssica. Agora é juntar os cacos, porque a polícia vai ter que elucidar esse crime, vai ter que botar os homens em campo. A polícia civil já tem algumas peças que possam se encaixar, talvez, quem sabe, nesse crime brutal de que foi vítima um guerreiro, soldado da Polícia Militar, o Lopes Júnior. E tentar se chegar até os seus algozes, os seus assassinos. Existem algumas... A polícia vai atrás, não vai, Calil, não deixa barato quando... Vai, vai. Já existe, ou melhor, já existem algumas suspeitas. Por exemplo, possa ser que haja uma relação com as casas de bingo. A polícia trabalha com essa hipótese, já que a Operação GEMOS, em uma semana, desbaratou duas casas de bingo em Salvador. Há uma outra hipótese, mais forte ainda, já que o próprio soldado Lopes, ele acabou descobrindo uma situação de tráfico de drogas e trabalhou em cima, junto com a equipe, desbaratando uma quadrilha de traficantes de drogas. Essa segunda hipótese, ela é a mais evidente, já que envolve diretamente o soldado Lopes, que era guerreiro, batalhador, que vestia a farda da Polícia Militar, como poucos, e realmente vai deixar uma lacuna muito grande, junto à Operação GEMOS, junto à Polícia Militar e, principalmente, junto à família como um todo. Ô Calil, eu queria lembrar e queria colocar de novo a reação da esposa dele. Ele deixa mulher e filho. Era um policial militar que defendia a sociedade com a própria vida e acabou sendo executado. Isso mostra a insegurança que nós vivemos na Bahia. Um policial, um homem preparado, que tinha sua arma, andava armado, mas, mesmo assim, não foi capaz de defender a própria vida porque foi emboscado. Essa é a mulher dele. Olha a reação dela. Existe duas vezes, além do Deus e além do homem na terra. Eu, como pai, vou lutar até o fim. Não vai ficar assim. Não vai lutar. Você deixou uma guerreira. Vai cuidar de sua mãe. Eu vou cuidar dela. Valeu, Lopes. Valeu, Lopes. Valeu, Lopes. Valeu. Estou cuidando do seu filho. Sua mãe e seu filho nunca vai ficar desamparado. Nunca, porque você tem família. Você tem amigos. Você sabe o homem que você foi, o pai e o irmão. O filho e o amigo. O que é isso? Quer dizer, meio dia e onze também foi enterrado nesse fim de semana o corpo do comandante do quinto pelotão da Polícia Militar de Capim Grosso, Marcos de Souza José. 44 anos. Foram dois policiais assassinados em cerca de 24 horas. O policial foi assassinado com vários tiros na última quinta-feira em um posto de combustíveis da cidade. Capim Grosso fica a 270 quilômetros de Salvador. Essas são imagens do enterro desse tenente. Ele abastecia o carro quando dois homens que não usavam capacete chegaram em uma moto, dispararam vários tiros a queimar roupa. Marcos José tinha 23 anos na Polícia Militar. Respeitado, conhecido pela atuação no combate ao tráfico de drogas e apreensão de motos e carros em situação irregular. Então, olha aí, mais um policial militar. Foram dois, de quinta pra sexta. Dois policiais militares assassinados na Bahia. 24 horas. Os policiais também se sentem inseguros e estão inseguros. O bandido, quando quer matar, ele chega, mata, atira e vai embora. Não é, Calil? Imagina o cidadão comum, o cidadão que não tem arma, o cidadão que não é autoridade. Como é que não se sente quando vem sair? E é um detalhe também que eu sempre faço questão de falar. Nós, com toda a insegurança que temos, temos a Polícia Militar, que muitas vezes é criticada, mas que sem ela não teríamos condições de viver. E nós temos a Polícia Militar para nos proteger. Agora, e a Polícia Militar? E a Polícia, ela tem quem para proteger ela? Então, se o policial militar hoje está sendo emboscado, está sendo assassinado, você está vendo aí as imagens do enterro do Tenente Marcos José, que era lotado na 5ª Companhia, no município de Capim Grosso. Ele que foi emboscado, enquanto abastecia o carro, num posto de gasolina, levou diversos tiros, era muito querido na cidade de Capim Grosso. Recebi também uma informação, que após a confirmação da morte do Tenente, os bandidos deram tiros para cima à noite na cidade. E a população agora teme, já que o Tenente limpou a cidade de Capim Grosso, deixou um belo trabalho naquela região, trouxe para a responsabilidade dele a segurança de um povo que estava acuado, o povo de Capim Grosso estava se sentindo amedrontado, e com a chegada do Tenente, foram essas as informações que eu recebi, ele limpou a área e hoje o povo volta a temer pelo futuro. Obrigado.